Vai descendo até o chão, degustando o tal do whisky Já que tu tá à vontade, vou te fazer o convite Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Vai, 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 senta com a bucetinha na piroca Vem que hoje os criatam galodão Vai, senta com a bucetinha na piroca Vem que hoje os criatam galodão Vem que hoje os criatam galodão Vem que hoje os criatam galodão Vai, vai, é lá Eita, de novo, vai com a artista De novo, mamar piroca Vem que hoje os criatam galodão Vai descendo até o chão, degustando o tal do whisky Já que tu tá à vontade, vou te fazer o convite Entre equipe e caminhão, entre equipe e caminhão Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Entre equipe e caminhão, faz de conta que é suíte Janta com a vúcia, cê tchú, cê tchú, cê tchú, cê tchú, cê tchú Janta com a vúcia, cê tchú, cê tchú, cê tchú, cê tchú All the crazy shit I did, to me be the best man E aí, vai e vai descendo até o chão Tegustando tal do whisky, já que tu tá a vontade Vou te fazer o convite, entra aqui pro caminhão Faz de conta que é suíte, entra aqui pro caminhão Faz de conta que é suíte Vai, 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 vai sentar com a bucetinha na piroca Vem, que hoje o escrita galodão Vai, senta com a bucetinha na piroca Vem, que hoje o escrita galodão Vai, senta com a bucetinha na piroca Vem, que hoje o escrita galodão Vai, vai, ela De novo, vai pro Martins, tá de novo mamar a piroca De novo, vai pro Martins, tá de novo mamar a piroca Vai dançando até o chão, degustando o tal do ishi Já que tu tá à vontade, vou te fazer o convite Entre aqui pro caminhão, entre aqui pro caminhão Faz de conta que é o suíte Entre aqui pro caminhão, faz de conta que é o suíte All the crazy shit I did tonight Don't wanna be the best, never let me say Yeah, yeah Yeah, yeah